Quero aqui saudar o nosso amigo, o nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ramalho, junto com o nosso Tenente Coronel, Bonfim, Capitão Bravin, Capitão Bravin, já promovi, tá vendo né? Eu vi gemada aí, mas só tem estrela. Vai chegar, vai chegar o momento. Quero aqui parabenizá-lo por estar aqui hoje. Tive a oportunidade de trabalhar junto na Secretaria de Assistência Social, ele na condição de secretário de Prevenção e Combate à Violência, o nosso ex-vereador, Reginaldo Loureiro, como secretário de Serviços Urbanos, e lá, vereador Alessandro, nós fizemos inúmeras abordagens juntos em toda a cidade de Vila Velha, a locais onde tinha pessoas de situação de rua e várias pessoas, usuários, dependentes químicos. e não tinha alívio, não tinha alívio. Nós íamos lá e resolvíamos o problema. Não ficava isso que está hoje, não. Para você ter uma ideia, vereador Alessandro, essa secretária que deu entrevista sorrindo hoje aos jornalistas, não tem uma Kombi, um carro para buscar pessoas em situação de rua na cidade de Vila Velha, os moradores de rua. Nós deixamos 30 veículos funcionando em perfeito estado, com manutenção programada, planejada e relatório de bordo. Não tem um veículo funcionando mais na Secretaria de Assistência Social. Secretaria essa que tem mais de 13 milhões de reais e ela não consegue colocar política do Sistema Único de Assistência Social para funcionar na cidade de Vila Velha. É uma tragédia anunciada que nós já estamos aqui falando há bastante tempo. uma secretária que só conversa na primeira pessoa, porque eu fiz, eu não sei o quê. Assistência Social nunca coube eu, assistente social cabe a nós e ela não sabe o que significa a nós. E vou mais além. Nosso, nosso, nosso vereador Alessandro pediu para a secretária ser exonerada. Tem que exonerar o secretário de Prevenção e Combate à Violência também, que não tem feito nada nessa cidade, a não ser sucatear a guarda municipal. E o prefeito, o prefeito que é o maior responsável por essas imoralidades aqui na nossa cidade, ele tem que entregar o cargo dele, que a população não aguenta mais. Muito obrigado, seu presidente.